Olá, sou Fábio Souza Tavares e você que me conhece sabe que comigo é lenha na fogueira e pimenta no vatapá. Quero convidá-la, quero convidá-lo para que nesta quinta-feira, a partir das 19 horas, 7 horas da noite, estejamos com o nosso amigo Elânio Tavares no programa Palco Chapada, para falarmos sobre o sovaco de cobra, esse meio de comunicação que já tem 11 anos e 6 meses aqui no nosso querido município de Juazeiro do Norte. Então, nesta quinta-feira, eu, você, no Palco Chapada, a partir das 19 horas. Contamos com a sua presença.